Galerinha, para a gente começar essa festa com muito amor e muito carinho para a Daniela Vamos começar com uma contagem regressiva bem alta, vamos lá pessoal 5, 4, 6, 2, 1 Parabéns Daniela, você está recebendo uma loucura de amor Vamos lá, saiba de pé para a próxima noite Vamos lá E o Daniela, quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho Me merece uma samba de palmas Eu sou a Espresso, é a Vitoria, sua filhora do KL E o Daniela, uma samba de palmas também para as contas, né? Camila, Jânia, Daniela, velha E galerinha, vamos lá para a participação de todos que estão aqui, família e amigos Eu acho que vocês também merecem uma samba de palmas para todos e você está capaz Daniela, deixa começar essa homenagem para você, eu quero te dar os parabéns por essa data e por ser essa mulher que cantou o coração de um homem a ponto de um presente como esse Uma loucura de amor Parabéns, viu? Pessoal, fica bem pertinho dela para ela se sentir abraçada por vocês Isso E o Everton, ele passou assim para a gente Quero um presente esse ano que ficasse guardado no coração dela e na memória de todos Quero digitar para quem quiser ouvir que eu amo muito essa mulher Que eu sou muito feliz com ela E que eu sou feliz também pela intimidade da sua filha Linda Então eu estou aqui para demonstrar todo esse carinho, amor e admiração que esse homem sente por você Ele falou que ele está longe O corpo dele Mas o coração e a mente dele é o tempo todo em você Então parabéns por ser essa mulher maravilhosa Eu tenho certeza que você é, viu? Uma samba de palmas para a nossa homenageada, pessoal Ele falou assim Ela merece Tenho meus defeitos Não sou perfeito Ela não é perfeita Quem é perfeito? Então, Dani Eu sei que é o seu aniversário Mas ele pediu Olha o carro Ele pediu, Dani Para falar para você Que você é a mulher da vida dele Se você deixar Ele quer passar o resto da vida dele com você E para você perdoar por tudo que ele fez Porque ele, como ele diz Ele não é perfeito Mas a cada dia ele vai tentar mudar E já está mudando por você e pela Micaele Então parabéns Parabéns mesmo, viu? Porque são poucas mulheres Que conseguem tocar no coração de um homem Porque homens, vocês sabem, né, Daniela? Homens, são mais durão, né? São mais vergonhosos, né? Olha o moço rindo lá Nós, mulheres, são mais românticas Nós, mulheres Uma amiga faz aniversário A gente quer fazer um bolo Quer fazer uma festa Não é assim, meninas? Mas o homem vai chegar a um ponto De gritar para todo mundo ouvir Contratar uma loucura de amor Um carro de som para vir na sua porta Para gritar Porque te ama muito, Dani Então parabéns, tá? Dê valor e pense nisso Uma samba de palmas para ela, pessoal E nesse momento, Dani Eu vou passar uma mensagem para você Em nome de toda a sua família E amigos que estão ao seu redor Essa noite, tá? Receba com carinho Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós estamos felizes Por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observo suas preocupações Com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive Da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira Resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal De todo o amor e carinho Que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade Em sua vida E que todos os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Uma salgadinha para mostrar A nossa homenageada Galera Pessoal Eu vou contar com a participação De todos aqui Nesta noite Todo mundo bem pertinho dela Isso Todo mundo bem pertinho Família Todo mundo cantando um braço E nós balançando Para o lado e para o outro E cantando bem alto Para a Daniela Vamos lá Eu tenho tempo Para lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Dani Todo esse carinho Só para você Vem aqui Todo mundo Assim galera Só vocês Cotando para a Daniela Bem alto Só vocês Vamos lá Me explicar Vai dar o dia Porém O meu amor A Daniela Por você Viva a Daniela Daniela Não parou por aqui não Sabe por quê? Foi tão intenso e verdadeiro Que o seu amor quis mostrar pra você Que ele mandou um recadinho Olha Vamos lá Foi Não chora não Não chora não Só de ficar gravado Chora Vem ali só a água aí Não pega nada Ai que coisa linda Que romântico E esse recadinho Dani Pra você Diz assim Do seu amor Daniela Desejo pra você O feliz aniversário Meu amor Que Deus te abençoe E te ilumine Sua vida De muita paz E de alegria Eu te amo Daniela Sei que você está magoada Comigo Hoje estou Vendo que posso te perder E não é isso que eu quero Pra minha vida Quero viver Ao seu lado Me perdoa Porque eu te amo demais Você é a mulher da minha vida Espero que essa homenagem Dessa natura de amor Tenha mostrado pra você Como você é especial E muito amada Eu te amo Feliz aniversário Do seu amor E do nosso filhão Ana Micaele Uma salva de palmas Dani Mais uma vez Parabéns Galerinha Nesse momento Tão gostoso Eu deixo o microfone aberto Pra quem quiser desejar Um feliz aniversário Pra Dani Fechar seu depoimento E você primeiro A mamãe está aí? Estou bem mamãe? Estou bem? Essa é a vovó, amor É a Dona Maria? Uma salva de palmas Para a Dona Maria Daniella Eu nem sei o que dizer Eu te amo Filho Ai que lindo Quero tudo de bom Pra você Filho Agradeço A todos que estão aqui Agradeço Por todos vocês Que estão aqui Pra Felicitar ela Nesse dia Tão importante Na vida dela Na nossa vida Eu agradeço A todos vocês Obrigada Vai lá Vai lá Aqui é o próximo O que eu queria te dizer Simplesmente não é nada mais Feliz aniversário Pelo seu ótimo dia Tudo de bom Que Deus te dê Tudo aquela Que você Pretende na sua vida E mais Você faz uma parte Do meu coração Sabe por quê? Porque na hora Que eu mais precisei Você estava do meu lado Eu sei disso Muito obrigado Feliz aniversário Tudo de bom pra todos Muito obrigado Mais alguém pessoal Quer deixar seu depoimento Vem a irmã Né? Olha Ela estava preocupada Viu Você fica chate Como é seu nome mesmo? Uma salva de temas Pra Camila É Eu vou tentar não chorar Tá? Sei que nela Que a gente teve Todos os nossos arrancar-rabos Brigue com a mão Chorei Tchau De menos as nossas discussões Eu te amo muito Irmã Parabéns Que Deus abençoe você Por ser essa pessoa Maravilhosa que você é Uhul Maravilhoso Micaele Vem aqui amor Vem aqui castigar Uma salva de temas Pra Micaele Pessoal Feliz aniversário Mamãe Te amo Mais alguém pessoal? Mais alguém da família? Eu vou chamar a Daniela Aqui Vem aqui Dani Tânia Tânia Olha pra essa galerinha Pras cúmplices também Familiares E principalmente Olhando pra câmera ali Olhando pro Everton Como se ele estivesse ali E agradece ele Fala que vem do coração Uma salva de palmas A nossa homenageada Pessoal Eu só quero agradecer todo mundo Eu só quero agradecer todo mundo que está aqui hoje Meus amigos Minha família Obrigada por vocês estarem aqui E quem veio e quem veio estar aqui comigo hoje Me dá um abraço Por tudo Agradeço por ter pessoas especiais na minha vida Graças a Deus Deus sempre tem colocado o melhor do meu lado Eu agradeço por isso Pelas crianças Por todo mundo Obrigado Everton Quero que Deus abençoe sua vida A minha A da nossa filha De cada um que está aqui hoje Eu não vou ficar falando muita coisa Chega Obrigada gente Eu amo todo mundo aqui Dani Parabéns minha querida Fica justinho da sua família Galerinha Eu vou colocar uma música E quem já ouviu essa música Canta bem alto pra Daniela Vamos lá Pera aí O amor não espera Só deixa o tempo passar Amigo Que medo é bem na ponte Parabéns a você Nesta vasta querida Muita felicidade Quanto faz Que quer ser Parabéns a você Galerinha Galerinha E com a Daniela Amada E como é que é O Pequi É hora É hora É hora É hora É hora Rá Sim Com Feg 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 Pessoal Um de cada vez Cumprimentando a nossa homenageada Desejando toda a felicidade do mundo Vamos lá galera Um de cada vez Um de cada vez Que a sua vida Que a sua vida seja sempre dança e emoção Bate 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 É hora É hora De cantar Agora todos juntos Vamos lá Parabéns 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 Hoje é o seu dia Que te amo Parabéns 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 Doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar Os amigos receber E felicidade Amor no coração Que a sua vida seja Sempre doce e emoção Bate, bate tal Até a hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns Parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns Parabéns Pode de novo a mente Que a gente pede a fim Parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns Pode de novo a mente Que a gente pede a fim Parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Boniola, minha querida, parabéns pelo seu dia Que essa data da sua vida se evita por muitos, muitos, muitos anos Parabéns e felicidades, tá? Lembra disso, ninguém é perfeito, tá, querida? É, muito obrigada pelo carinho, pela oportunidade Por deixar a gente participar desse momento tão gostoso, especial na vida de vocês Sei que você vai estar assistindo esse vídeo, espero que você tenha gostado Meninas, cúmple-se Camila, Jennifer e Ana Paula Obrigada, viu? Muito obrigada, família, tchau galera Pra gente terminar essa festa, pessoal Um abraço de família da Daniela Tchau, galera Salve, Tony